É Lua É fogo, é fogueira, corpo dançando na chama É luz no breu, noite escura Caminha sozinha, correndo na mata em bando Matilha caçando, uivando pra lua É Lua, é Lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É Lua, é Lua Acenda a fogueira que nós vamos dançar É fogo, é fogueira, corpo dançando na chama É luz no breu, noite escura Caminha sozinha, correndo na mata em bando Matilha caçando, uivando pra lua É Lua, é Lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É Lua, é Lua Acenda a fogueira que nós vamos dançar É Lua, é Lua É Lua, é Lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É Lua, é Lua Acenda a fogueira Que nós vamos dançar Maré cheia no céu, lua cheia no céu, lua cheia no céu É Lua, é Lua, é Lua, é Lua Maré cheia no céu